Bom dia, Jesus! Olha, que bom ter você aqui nessa oração da manhã. Nós vamos clamar a Deus. Você está preparado para começar um dia com Jesus? Um dia com Jesus não é um dia qualquer, não. É um dia sempre cheio de vitórias. Podemos até ter desafios, mas a vitória é garantida em Jesus. Você quer ter um dia vitorioso? Quer ter um dia abençoado? Nós vamos orar aqui juntos, tá? Esse vídeo aqui, esse Bom Dia, Jesus, é para aqueles que acreditam no poder de Deus quando a gente ora. Você tem orado, tem dobrado seus joelhos, tem clamado a Deus? Olha, Deus tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas e você é mais do que um vitorioso, mais do que uma vitoriosa. Você está aprendendo a desenvolver fé. Você está voltando para os caminhos de Deus. O teu pior pecado não define você. O teu passado não define você. O que define você é o teu olhar de fé, o teu olhar de esperança, de pedido de socorro para Deus. E Jesus vai te levantar do jeito que Deus levantou a mulher adúltera. Deus vai levantar você e não vai te condenar. Sabe por quê? Porque ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E Deus tem mais para a tua vida. Deus quer você alegre. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver o teu sorriso de orelha a orelha porque ele é o pai da alegria. Deus poderia ter criado a raça humana sem humor, sem alegria, sem felicidade. Não. Ele nos criou com a possibilidade de termos alegria. Então, se tem alguma coisa roubando a tua alegria, saiba que não é Deus. Se tem alguém enfiando você dentro da tristeza, da depressão, saiba que isso é obra do inimigo de Deus. Não é obra de Deus. Então assista esse vídeo aqui até o final. Os teus olhos vão se abrir para muitas coisas. Teu coração vai se abrir para receber Jesus. Os anjos do Senhor vão te acompanhar no dia de hoje. Você receberá a vitória e a alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é a alegria do mundo, não. A alegria do mundo é assim, tem um pico lá em cima e depois te joga para a destruição. A alegria do Senhor é uma alegria constante. E é essa alegria que você, pela fé, vai se apropriar hoje na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Ivan Saraiva. Seja muito bem-vindo nessa oração da manhã. Se você não é inscrito no canal, tem um botão gigante aqui embaixo. Um botão gigante chamado, inscreva-se em vermelhão, inscreva-se. Clique ali, é de graça. Você se inscreve no canal, daí vai aparecer um sininho, certo? Você clica no sininho e vai aparecer todas as notificações. Clica ali também, tá bom? Você vai ser sempre notificado aí no seu celular, gratuitamente, de que tem uma oração para você, tem uma palavra do Senhor para a tua vida, para trazer a você ânimo e esperança. Como é que você vai viver sem Jesus? Como é que você vai viver sem a palavra de Deus? E aqui, eu sempre leio um texto da Bíblia com você, oro pela tua vida. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Você pode já escrever aqui, além do seu pedido de oração, você já sabe, né? Cada pedido de oração num comentário. Tem gente que coloca 300 nomes num comentário. Não, você vai lá, coloca o seu nome no comentário, meu nome é fulano de tal, né? Se apresente, né? Seja educado, educada. Coloca o seu nome, seu pedido de oração. Quer orar por alguém? Coloca num outro comentário, para a gente organizar melhor aqui os comentários, para ficar tudo certo. E você já pode escrever também nos comentários, verbalizar, eu quero a alegria do Senhor. Se você está triste, se você está desanimado, ou se você, às vezes, está com uma vida assim, meio cinza, escreva aqui embaixo, eu quero a alegria do Senhor. Eu quero a alegria do Senhor. Você quer? Quer de verdade? Diga isso aí. Eu quero a alegria do Senhor. Deus abençoe você. Fique comigo até o final, a gente vai orar. Eu quero ler para você a respeito dessa alegria. Claro, a Bíblia faz a diferença na nossa vida. Mateus 25, 23 diz assim, O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só essa palavra. Deus é bom? Sim ou não? Bom, fala para mim aí. Interaja aqui comigo, senão eu fico falando sozinho aqui. Deus é bom ou não é bom? Deus é bom? Ok. Deus não foi maravilhoso com o povo de Israel, lá no deserto? Diz para mim. Imagine você ter pão caindo do céu com gosto de bolos de mel. Que Deus é esse? Podia ser um pão seco, né? Podia ser pão de farinha, não tinha gosto de bolos de mel. Maravilhoso. O que você acha de uma roupa que não envelhece? O que você acha de uma roupa que não envelhece? Seria maravilhosa. Uma roupa, opa, não envelhece nunca. Não tem traça, não fica esfia. Roupa não envelhecia. O que você acha de dia à noite, você está aquecido, uma coluna de fogo. E de dia, sol escaldante no deserto, mas uma sombra gostosa. O tempo inteiro sobre você é maravilhoso? Deus é bom ou não é bom? Deus é bom. Mas era só aquilo que Deus tinha para o povo de Israel? Não. Deus tinha muito mais para o povo de Israel. Deus tinha uma terra onde manava leite e mel. Deus tinha Canaã. Deus tinha alegria para eles. Então é assim, talvez a tua vida esteja boa hoje, mas Deus quer mais para você. Deus quer o melhor para você. Deus tem mais para você. Deus sempre nos surpreende de maneira linda e maravilhosa. Deus sempre nos surpreende. Então declare aqui embaixo, eu quero a alegria do Senhor, porque Deus tem mais para você. Claro que Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Não tenha dúvida disso. Porque Deus é dono do ouro, dono da prata. Amigo, sabe qual é o problema de você querer uma BMW, de você querer ter um Audi, uma Mercedes? Se o teu amor não estiver nisso, qual é o problema? Que problema tem nisso? Você acha que para Deus faz diferença se você está em um Palio, em um Uno, ou se você está em uma Mercedes? Se o teu coração estiver nas coisas do céu, qual é o problema de você andar em um carro bom, em um carro confortável? Eu não vejo problema nenhum em um carro seguro. Então a gente precisa entender, abrir os nossos olhos. Por que Deus poderia colocar Abraão e o povo dele em qualquer terra? Por que ele escolheu a melhor terra que existia? Melhor que a Síria, melhor que o Egito. Gente, Canaã era um oásis no meio do deserto, manava leite e mel. Por que Deus foi colocar eles no melhor lugar da terra? Porque Deus tem o melhor para você. Ah, Ivan, mas essa é uma mensagem de Evangelho da prosperidade. Não é, não. Se você acompanha meu ministério, você sabe que eu sento a lenha com esse negócio de gente querendo comprar a bênção de Deus. caneta consagrada, fronha abençoada, vassoura de não sei o que lá, para varrer a maldade de dentro de cá. Eu sou contra todas essas coisas. Não sou a favor. Nunca falei para você pegar um copo d'água, colocar aí na frente. Não sou místico, não é nada disso. Agora, vá para a Bíblia. Deus falando assim, eu te darei o melhor desta terra. É uma declaração de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, veja, Jesus Cristo disse assim, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Ué, quem de vocês, se o filho pedir pão, vai dar uma cobra? Você não, se você pudesse, você não daria uma casa linda para o teu filho na frente do mar? Daria ou não daria? Se você pudesse, se você tivesse, você não daria para a tua filha, você não daria um carro bem bonito, bem seguro, com 60 airbags para todo lado? Você não daria um carro bom, bem bonito para a sua filha? Ora, por que Deus não pode dar isso para você, para mim, para outras pessoas? Por que a gente tem que ficar pensando sempre assim, não, tá bom, aqui no deserto tá bom. Gente, é maravilhoso o maná, é maravilhoso, Deus cuida, Deus abençoa, mas tem gente que não quer entrar na terra prometida, tem gente que quer ficar no deserto, ah não, é a zona de conforto, não tá bom aqui para mim, tem a coluna, é Deus que tá mandando a coluna, Deus tá aqui, a minha roupinha aqui, ela é velhinha, mas tá limpinha, tá tudo certo, etc e tal, se você quer viver assim, quem sou eu para condenar? Jamais, mas se você quer entrar em Canaã, agora tem um segredo aqui, que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, aqui tá o segredo, tem gente que até hoje não é dizimista, Deus abençoa, 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 e não dizima, não oferta, não doa, retém, só vai retendo, aí Deus não dá mais, aí o dinheiro passa a ser maldição, aí ele começa a amar o dinheiro mais do que o pobre, mais do que o próximo, mais do que a Deus, aí o dinheiro vira maldição na vida da pessoa, aí é uma desgraça, porque o dinheiro, ele pode te abençoar, o dinheiro pode te trazer conforto, mas o dinheiro também pode te trazer doença, morte, assassinato, desgraça, o problema nunca foi a prosperidade, o problema é o que você faz com a prosperidade, que você tem, essa é a questão, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, e aí Deus pode abençoar, e abençoar em abundância, o povo de Israel ficou vagando 40 anos no deserto, porque não estava preparado para Canaã, você está preparado para Canaã? Ou você vai ter que morrer no deserto? Você ama mais as coisas desse mundo do que Deus? Você tem contribuído para a tua igreja? Você tem contribuído para o pobre, para o miserável, ou você retém tudo para você? Você precisa responder isso, quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito, tem que estar preparado para entrar em Canaã, não é qualquer um, não é qualquer um, ponha isso na mente, ponha isso no coração, recebeu a palavra, já se inscreveu no canal, já deixou o joinha aqui, já deixou o joinha para expandir a mensagem, para a gente pregar o evangelho juntos, que bom que você já se inscreveu no canal, que bom que você já compartilhou, louvado seja Deus pela sua vida, declare que eu quero a alegria do Senhor, porque Deus tem muito mais para você, Deus vai te surpreender, mas você precisa entender essa mensagem, assista mil vezes, compartilhe mil vezes, deixe o seu pedido de oração aqui, e se você quiser contribuir para esse ministério, se você quiser fazer uma doação para esse ministério, para que ele seja mantido, para que mais pessoas recebam essa mensagem, está aqui a chave Pix, ministerioivansaraiva.gmail.com se essa palavra tem feito a diferença na sua vida, se a oração da manhã tem transformado a tua existência, vem aqui embaixo, e você vai ver aqui, ministériivansaraiva.gmail.com é um Pix, é a chave Pix, você pode fazer a doação, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, um grande abraço a você, vamos juntos orar, mundoso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado porque o Senhor sempre nos surpreende, obrigado porque o Senhor não nos desampara, obrigado porque o Senhor tem alegria para nos dar a nós, obrigado porque o Senhor está preparando pessoas, para entrarem em Canaã, Pai por favor, nos prepare, que sejamos fiéis no pouco, e o Senhor possa nos colocar no muito, que possamos Senhor honrar o teu nome, honrar a tua palavra, abençoa-nos nesse dia, entregue-nos a vitória, manda os teus santos anjos nos protegerem, cuida do nosso lar, blinde a nossa família, esteja ao nosso lado Pai, por favor, entregamos nossa vida em tuas mãos, salve-nos para a eternidade, em nome de Jesus, amém. E jamais se esqueça, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.